Aconteceu na tarde desta quarta-feira aqui no CDL da cidade de Uberlândia uma reunião para falar sobre segurança pública e criminalidade na região. Compareceram aqui no local os representantes da Polícia Civil, Polícia Militar, alguns políticos locais e também o presidente da CDL. Hoje nós estamos sentindo que a cidade hoje tem um evento de crescimento dos crimes, de pequena monta e também dos maiores monta também. E isso precisa ser discutido, não só no nível da Polícia Militar, que é a segurança, como também da Polícia Civil, como também a possibilidade de se fazer uma guarda municipal aqui em Uberlândia e por último a respeito do governo de Minas, que precisa de recursos para poder aumentar o efetivo aqui, que é muito baixo e com isso a gente não consegue reprimir esse crescimento que está disponencial. E vamos discutir isso aqui nesse evento para ver quais são as soluções e os caminhos que a gente tem que seguir daqui para frente. São várias as operações que já fizemos e que estão em andamento com foco na macrocriminalidade. Dessa macrocriminalidade nós temos o que? Tráfico de entorpecentes, que impulsiona todos os outros delitos. Lavagem de capitais, que está atrelado diretamente à questão de furtos e roubos e a consequente receptação desses produtos. Então, o viés da Polícia Civil é a investigação policial e especificamente aqui a investigação policial qualificada. A grande maioria dos casos, mais de 90% dos casos, eles saem na audiência de custódia. Nós não podemos fazer absolutamente nada quanto a isso. Um detalhe importantíssimo que nós temos que mencionar é a questão da legislação brasileira e a política adotada de, entre aspas, descarceramento. Se a gente pegar desde 2010 até hoje, os números de Uberlândia, eles têm diminuído a cada ano. E o que a gente tem feito? A gente tem mudado todo o cartão programa das viaturas policiais, de forma que atenda a área comercial e atenda os demais bairros da cidade. Então, com base na inteligência de segurança pública, é feito um mapeamento e em cima desse mapeamento é distribuído as viaturas. Por exemplo, nós temos dados lá de pessoas que de 2020 até hoje, eles já foram presos por furtos e roubos 15 vezes. Então, a ideia é que haja realmente uma integração, que esses dados sejam avaliados por outros órgãos que compõem o sistema, para que realmente a gente tenha uma resposta efetiva. O advogado Tiago Fernandes, bom, Tiago, qual que é a importância e quais os benefícios de um evento desse aqui para a cidade de Uberlândia? Muito importante, porque a segurança pública, ela precisa ser pensada e planejada. O planejamento traz a eficiência e os resultados positivos. Então, esse evento que se predispõe a colocar polícia civil, militar, forças integradas de segurança, pensando Uberlândia, não só naquilo que tem sido os pontuais problemas, nas reincidências de operações e até mesmo de incidentes incorrendo aí a questão da segurança pública, mas também como prevenir, quais são as áreas de maior criminalidade, como implantar políticas públicas, e aqui também temos representantes do poder público, para que a segurança pública, que é tão... Inclusive, hoje, é importante que você que nos acompanha saiba, é o segundo ponto que a população de Uberlândia mais tem questionado a insatisfação, segurança pública perdendo só para a saúde. Então, a OCDL está de parabéns, o presidente Cícero, toda a equipe de trazer essa discussão, porque realmente é muito pertinente, visto que também a gente está no ano eleitoral. Bom, Tiago, e vamos frisar que teve um aumento, assim, significativo aí, de furtos, né, na cidade aqui de Uberlândia. Como que você acha que vai ter o resultado dessa reunião aqui hoje? Com certeza, o que se espera é a diminuição, porque o aumento, ele, de fato, está aí, as ocorrências estão por si só falando, os números são preocupantes, mas eu tenho certeza que com esse planejamento, e principalmente, que eu acho que é o principal, é a integração, polícia civil e polícia militar, trabalhando juntas, que é o que nós estamos vendo aqui. Onde isso acontece, e aqui Uberlândia não é diferente, nós temos uma melhora significativa na segurança pública. E aí